Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a análise do discriminante, do delta, associado a cada uma dessas equações polinomiais do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste primeiro caso, temos 7x² menos 2x mais 5 igual a zero. Esta é a nossa equação polinomial do segundo grau. Vamos identificar os seus coeficientes. O coeficiente de x², neste caso, vale 7 e normalmente a gente representa esse coeficiente pela letrinha A. Então, neste caso, A é igual a 7. Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 2. Aqui está. C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, C vale 5. Beleza! Vamos em frente. A fórmula do delta é assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como que fica neste caso. Neste caso, o B vale menos 2. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses, porque o B aparece ao quadrado. Então, vou escrever menos 2 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, a gente tem esse menos 4 da fórmula e ele aparece multiplicando o valor do A. Neste caso, o A vale 7. E a gente ainda deve multiplicar pelo valor do C. Neste caso, o C vale 5. Beleza! Vamos em frente. Menos 2 assim entre parênteses ao quadrado. Bom, isso é o mesmo que menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo e 2 vezes 2 é 4. Então, menos 2 assim entre parênteses ao quadrado dá 4. É isso que eu vou escrever bem aqui. Prontinho! Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Logo em seguida, a gente tem menos 4 vezes 7. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 4 vezes 7 dá menos 28. E a gente ainda deve multiplicar por esse 5 aqui. E vamos em frente. Você pode até querer fazer 4 menos 28, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 4 aqui eu vou apenas repetir. A gente tem que realizar essa multiplicação. menos 28 vezes 5. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, veja que temos aqui menos 28 e aqui temos 5, que é o mesmo que mais 5, né? Então, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 28 vezes 5 dá menos 140. Basta fazer a multiplicação com calma. Muita calma nessa hora. 4 menos 140. Bom, 4 menos 140 é igual a menos 136. Então, neste caso, o delta vale menos 136. Deixa eu apagar isso aqui. E vou colocar o valor do delta bem aqui. Então, o delta vale menos 136. Naturalmente, você está reparando que menos 136 é um número negativo, é um número menor do que zero. O que acontece? No universo dos números reais, não existe a raiz quadrada de um valor negativo. Não existe. Então, quando você estiver resolvendo uma equação polinomial do segundo grau no universo dos números reais, e o delta der um valor negativo, você pode concluir que aquela equação não possui raízes reais, não possui soluções reais. Não existe um número real que colocado no lugar do x aqui e aqui torne essa igualdade verdadeira. Por quê? Porque, neste caso, o delta deu negativo. Não existe a raiz quadrada de um número negativo no universo dos números reais. Então, neste caso aqui, esta equação polinomial do segundo grau não tem soluções reais. O seu conjunto solução é vazio no universo dos números reais. Vamos agora analisar esta outra equação aqui. Perceba que ela é muito parecida com esta primeira. A única diferença é que aqui a gente tem mais 5 e aqui a gente tem menos 5. Vamos ver como que isso afeta o valor do delta. Neste caso, a, que é o coeficiente do termo em x², também vale 7. b, que é o coeficiente do termo em x, também vale menos 2. E c, que é o termo independente de x, vale menos 5. Bom, vamos ver como é que o delta fica neste caso. A gente começa aqui do mesmo jeito, com b². O b vale menos 2, então, eu escrevo o menos 2 entre parênteses elevado a 2. O menos 4 da fórmula, aqui está. Ele aparece multiplicando o valor do a, que neste caso também é 7, assim como anteriormente. Mas o valor do c, agora é menos 5. Então, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Aqui está. Assim como eu expliquei anteriormente, menos 2, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, portanto, é mais 4. Aqui está. Menos 4 vezes 7 dá menos 28. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Temos aqui menos 4 e mais 7. Eles estão multiplicando. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Só que esse menos 28 ainda vai ser multiplicado por menos 5. Beleza! Você pode até querer fazer essa conta aqui, primeiro, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 4 eu vou só repetir. Agora, vamos multiplicar menos 28 vezes menos 5. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, já vou colocar o sinal de mais aqui. 28 vezes 5 é 140. Aqui está. Agora, 140 mais 4, quanto que dá? Dá 144, que é um valor maior do que zero, isto é, um valor positivo. Sendo assim, é possível calcular a sua raiz quadrada. A raiz quadrada de 144 é 12. Então, quando você for utilizar a fórmula resolutiva da equação polinomial do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara, uma vez você vai fazer a conta com mais, outra vez você vai fazer a conta com menos. Então, uma vez você vai fazer a conta com mais a raiz quadrada do Δ e outra vez com menos a raiz quadrada do Δ. E, neste caso, como o Δ é positivo, essa raiz quadrada existe e é um número positivo. No caso, a raiz quadrada de 144 é 12. Então, neste caso, uma vez você faria a conta com mais 12 e outra vez com menos 12. Então, fatalmente, você ia encontrar duas soluções diferentes, duas soluções reais distintas. Mas nós aqui hoje não estamos interessados em determinar essas soluções, estamos interessados apenas em analisar o Δ. Vamos partir agora para este terceiro caso. Aqui, o coeficiente do termo em x² vale 4. Aqui está. O b, que é o coeficiente do termo em x, vale menos 4. Aqui está. E o c, que é o termo independente de x, vale 1. Ok? Vamos ver qual vai ser o valor do Δ neste caso. Começamos com b², neste caso, o b vale menos 4. Então, vou colocá-lo aqui entre parênteses, menos 4 ao quadrado. Este menos 4 aqui é da fórmula. Aqui está. Ele aparece multiplicando o valor do a, que neste caso vale 4. E ainda devemos multiplicar pelo valor do c, que neste caso vale 1. Vamos em frente. menos 4 entre parênteses assim ao quadrado. Bom, isso é o mesmo que menos 4 vezes menos 4. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 4 é 16. Então, menos 4 entre parênteses assim ao quadrado é igual a 16. É isso que eu vou anotar bem aqui. Beleza? Agora, eu vou só apagar essa explicaçãozinha aqui. Em seguida, temos aqui menos 4 vezes 4. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 4 vezes 4 dá menos 16. E a gente ainda deveria multiplicar aqui por 1. Então, vamos em frente. Você pode até querer fazer essa continha aqui de menos, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Só que essa multiplicação é bem bobinha, né? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, menos 16 vezes 1 dá menos 16. E 16 menos 16, você concorda comigo que dá 0. O que acontece neste caso? Bom, a raiz quadrada do delta, neste caso, seria a raiz quadrada de 0. A raiz quadrada do 0 é o próprio 0. Então, uma vez você teria que fazer essa conta aqui, fazendo mais 0, outra vez com menos 0. somar 0, subtrair 0 não afeta em nada o valor final. Então, você teria duas soluções iguais. Porque uma vez você faria a conta, menos b, aí mais 0, que seria a raiz quadrada do delta nesse caso, ainda daria menos b. Menos b menos 0 ainda daria menos b. O 0 tem uma ação neutra aqui. Você somar 0, você subtrair 0, não altera o valor aqui do numerador, que continuaria sendo menos b. Então, você teria duas soluções, só que essas duas soluções seriam iguais. Então, conclusão. Dada uma equação polinomial do segundo grau no universo dos números reais, quando o delta é igual a zero, essa equação tem duas soluções iguais. Então, nós podemos resumir tudo o que nós estudamos até aqui, dizendo que quando o delta é negativo, isto é, menor do que zero, bom, neste caso, a equação não tem soluções reais, porque não dá para a gente calcular a raiz quadrada de um número negativo no universo dos números reais. Agora, quando o delta for maior do que zero, aí, neste caso, a equação tem duas soluções reais diferentes. Uma vez, quando você utilizar o sinal de mais aqui, outra vez, quando você utilizar o sinal de menos aqui. Neste caso, a raiz quadrada do delta, quando o delta é positivo, a raiz quadrada também é um número positivo. Então, você vai utilizar essa fórmula duas vezes, uma vez, adicionando esse valor da raiz quadrada do delta, outra vez, subtraindo. Então, você vai encontrar duas soluções diferentes. Agora, quando o delta é igual a zero, bom, neste caso, a gente pode dizer que a equação tem duas soluções iguais, mas eu prefiro dizer que ela tem uma só solução. Porque se são duas soluções iguais, eu prefiro dizer que tem uma só solução. A gente diz que essa solução é de multiplicidade 2, ou que ela é uma solução dupla. Porque tanto faz você fazer a conta aqui, com mais zero ou com menos zero, o valor final vai ser o mesmo. Então, delta menor do que zero, delta negativo, a equação não tem soluções reais. Delta maior do que zero, a equação tem duas soluções reais diferentes. delta igual a zero, a equação tem uma só solução, ou duas soluções, só que iguais. A gente pode dizer também que ela tem uma solução dupla. Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se o vídeo foi útil para você, como sempre, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Como sempre, se você é uma pessoa que quer continuar praticando, você pode calcular o delta, o discriminante associado a cada uma dessas equações polinomiais do segundo grau, e fazer a análise das soluções. Ok? Se você conseguir, pode deixar um comentário explicando qual é o valor do delta associado a cada uma dessas equações polinomiais do segundo grau, e o que a gente pode concluir a partir do delta em cada caso. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!